Para todo o povo do reggae! Bob Marley e Chico Mendes! O reggae é a paz, mas o reggae é a resistência! Vamos defender a Amazônia! Não vamos deixar queimar a Amazônia! A gente conta com os xerigueiros, com os castanheiros, com as nações indígenas e com a consciência da rapaziada! Batemos também que defendeu o cerrado! O cerrado é muito importante! Dia 10 agora é aniversário do cerrado! A gente começou a monitorar todo o cerrado agora! Há dois dias atrás, prendendo o caminhão que estava tirando mil árvores do parque da chapada dos piadeiros! Acabava a impunidade! Da importância à música! A consciência da rapaziada! Vamos defender o cerrado! A Caatinga! A Amazônia! A Mata Atlântica! E o reggae! E o reggae é a liberdade! E o pressão! E o pressão! Agora, outro recado! Ontem, a gente meteu 3x1 na Argentina! Morra! Só que tem um outro placar que a gente está perdendo da Argentina! Que os juízes da Argentina! Que descriminalizaram! O usuário não é criminoso! E esse jogo, a gente está perdendo aqui! Mas vamos virar esse jogo! Acabar com a hipoquizinha! Com a consciência! Eu queria, para terminar, fazer uma homenagem para os nossos músicos também, que são cegos, mas que ajudam a gente ver muita coisa boa, muita consciência, muita criatividade. Eu proponho para todo mundo aqui um exercício de homenagem a esses músicos. Vamos fechar o olho um minuto! Dá mão para o amigo! Dá mão para a amiga! Beijar o namorado! Beijar a namorada! E pensar nessa consciência! Nessa música! Que faz a gente resistir! Viva a tribo de já! Viva a consciência ecológica! Viva a natureza! Viva a liberdade! Obrigado, Luiz! Obrigado! Pode para a tribo! Pode para a tribo! Yeah! Muito bom! Valeu, galera! Valeu! Valeu! Deu! Deu! Deu!